As... Mariposa Quando chega o frio Fica dando morte e guarda na lâmpada pra se esquentar Roda 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 Depois se senta Em cima do prato da lâmpada pra descansar Eu... Sou a lâmpada As mulheres As mulheres As mulheres Que fica dando morte e guarda na lâmpada pra me beijar Aplausos Aplausos